Caraca, olha o bounty ali pra gente coletar. Ô louco, vambora. Caraca, cara. Que bom que eu tô de Doug, cara. A Doug tá muito forte, velho. Cacis! Não! Você é de Doug? Ah, cara. A Doug é muito spammer, larga disso, cara. Mas... Em pleno 2022. Ano do update 17.3. Ano da raça V4. Revamp no jogo todo, Blox Fruit. E você aí, menosprezando quem joga de Doug? Que coração amarga é esse, mano? Ai, cara. Desculpa aí, Rafa. Que isso, cara. Tá tranquilo, mano. Eu gosto aqui da fruta das massas aqui, porque ela fica muito forte, viu? Mas é isso, cara. Muito obrigado. É só isso. Pode matar ele agora. Ô louco, aí sim. E aí E aí E aí E aí E aí